Ah, já passou a dancinha Ixi Tá falando isso aqui, né? A última coisa É Bem, eu deixei Vai aparecer vocês Eu acho que a postagem de vocês é amanhã Amanhã eu acho normal Vai ter essa postagem, acho que não Amanhã o horário, qual seria o horário da aula? Quarta ou quinta? Alguém sabe? Alguém sabe aí de casa? Pode? Se alguém aí de casa souber Você que está aí em casa Você pode conferir o horário Diretamente da sua casa Falando aqui É mesmo que vocês falarem um barato aqui no bem Ainda está péssimo o som Nossa É Meninos, é o seguinte Eu acho que a mulher Oi Sim O seu horário amanhã é o penúltimo É Ah, o penúltimo Então é postagem Ah, então ótimo Então como na manhã não tem aula Aí estejam preparados para a próxima aula Vai ter Aí vai começar Vai começar na sexta Vai começar na sexta então Na sexta Tá, então aí já deixa eu adotar Sexta-feira começam as apresentações de vocês, tá? Bem É Vai aparecer para vocês amanhã uma atividade Que é sobre o racismo nos Estados Unidos Quer dizer Fala sobre a reconstrução radical Mas também fala sobre o racismo São Há três questões fechadas e uma aberta Então, vocês vão ter acesso a essa atividade lá, tá? Pode ficar aula 40 Pode ficar aula 40 Bem Eu vou deixar só para aparecer para vocês amanhã Não está difícil não Só tem uma questão aberta E aí Gostam Vamos matar por causa da questão aberta Mas não tem problema Porque é a questão do racismo Um dos problemas mais sérios que tem nos Estados Unidos E é um problema que vem da época da guerra civil Um dos legados da guerra civil foi o racismo Estrutural nos Estados Unidos É racismo declarado Mas também é racismo estrutural Tem uma diferença Entre o racismo que é praticado E o dia a dia, cotidianamente Por exemplo, aqui no sul de Minas Teve um concurso De uma Acho que a menina mais burica da cidade E quem ganhou o concurso foi uma negra E aí rolou um auge na cidade Uma mulher dizendo Ah, agora só os pretinhos E não sei o que lá Enfim Ela fez um auge racista Bem, aquilo foi de fato Porque estava com meninos Estão investigando Para ver se é de fato uma ofensa Você é um crime de racismo Se é uma ofensa racial Enfim, entende? Umas variações É... E... E aí Ela Toma de investigação E ela pode ser Presa ou não Ela fez uma ofensa direta Então essa é uma prática Racista declarada Entretanto Existem formas Para ser racista Que são sutis Que são sutis Que são imperceptíveis Que elas estão na estrutura Por exemplo O fato Que nesse concurso Dessa cidade Nunca antes Que nenhuma mulher negra Nenhuma mulher negra Venceu esse concurso Significa, portanto Que as meninas negras Não podia não correr Ela podia Mas esteticamente A sociedade Ela se organiza De tal forma Para dizer que O padrão de beleza É um padrão aplicado Às meninas brancas Quando isso acontece A gente chama isso De racismo estrutural Ele está na estrutura Da organização das coisas Na estrutura Das instituições Na estrutura Da sociedade Por aí vai O fato, por exemplo De algumas escolas Por exemplo Como a nossa Ter grande maioria Só de alunos brancos E não ter níveis Ao mesmo passo Que na sociedade Mais de 50% Da sociedade brasileira É de afro-brasileiros E o fato A gente quase Não ter essa Não ter essa Representatividade aqui Tem alguma questão Aqui Tem alguma questão Da sociedade Entende? Então isso é Nas redes Estrutural E nos Estados Unidos Isso é mais explícito ainda Porque por causa Das leis Que foram criadas As leis segregacionistas Que impediam As pessoas De terem acesso Ao restaurante À universidade À escola E por aí vai Então lá era declarado Lá estava na lei Não podia apresentar Por além disso Havia uma percepção Deliberada De grupos racistas A Ku Klux Klan Não tem outro nome É um grupo terrorista E é um grupo racista E que existe até hoje E esse grupo Racista E terrorista E em nome de Cristo Em nome de Deus Em nome dos bons princípios Do cristianismo E até as casas Dos negros Acusados Acusados no nome De algum crime Queimavam a casa Estubravam as mulheres Matavam os homens Arrastavam os homens Pelas ruas Dividuravam pessoas Se focavam pessoas Em traça pública E por aí vai Então esse tipo De prática E mais um racismo Estrutural Impediam os negros De terem acesso Aos bens da sociedade Isso significa O seguinte Que embora Os Estados Unidos Sejam Embora os Estados Unidos Falem em nome Da liberdade Dos valores Nunistas Embora os Estados Unidos Falem em nome Da liberdade Dos valores Nunistas Esses valores Eram para as populações Brancas Não era para todo mundo Não era para os indígenas Não era para os negros Não era para os imigrantes E muitos dos direitos Não eram também Para as mulheres As mulheres tiveram Que lutar muito Para avançar Determinar direitos De trabalho De igualdade De voto Então O projeto De liberdade Nunistas Ele foi limitado João Liza da Hora Falando Somos a terra Da liberdade A terra da liberdade Para quem? É preciso perguntar E por muito tempo A Corpusclam Ela agiu Sem que ninguém Fizesse nada Com a guerra Sem que ninguém Fizesse nada E aí Com isso Matar negro Era a coisa mais normal A morte de negro Era uma coisa Que não tinha Um problema E aí Por causa disso Mesmo depois Da apolição Da escravidão Muitos negros Começaram A continuar A ter uma vida Tão sofrida E essas vezes Também Se agregação Elas mudaram Para ter pouco tempo Eu já falei com vocês Para assistir Um documentário Chamado 13ª emenda Não? Assistam Por favor Se vocês puderem A um documentário Chamado 13ª emenda Desce para a terceira emenda Eu acho que deve ser Esse é um documentário Que mostra a situação Do negro Nos Estados Unidos Logo depois Da abolição Da escravidão Logo depois Da guerra civil Até os E mostram A dificuldade mesmo Eu me lembro De várias vezes Uma vez em particular Foi muito interessante A história Eu estava Num bairro De amigos E aí O pessoal lá Nunca tinha visto Ninguém estrangeiro Eles nunca tinham Conversado Ninguém Que viesse Pelo país E eles achavam Muito engraçado Meu sotaque O seu sotaque De onde veio Eu falei Não Eu sou do Brasil Eu tive que explicar O que era Brasil Eu tive que explicar Que o Brasil Também teve escravidão Aí eles Estavam no bairro de negros Tinha uma certa escolaridade Eu falei Olha pra eles Vocês também tiveram Escravidão Com o senhor Nesse Aí eles Não Eu não fiquei sabendo Isso não Eu falei Não teve Por que vocês acham Que vocês estão aqui Aqui Meu pai Minha avó Tá bem De onde vocês acham Que vocês vão ter passados Vieram É da América Não Vieram da África Sério Sério Vieram da África E aí eu expliquei Pra eles Que lá iam Os Tafricantes Ingleses Holandeses Portugueses Traziam os negros Pra África Trouxeram preferencialmente Pro Brasil E pro Estados Unidos Eles pediam a história toda Ah Agora Estão entendendo Pois é Aí ela Foi entendendo Por que Por exemplo Os grandes olhavam De forma Enviesada Pra ela Por que Os grandes discriminavam O preconceito Vem dessa história toda Bem Aí ela Uma hora Ela chegou Mas por que Você fala Dos negros Como se você Não fosse negro Olha Eu não me considero negro Mas Mas você é Eu falei Por que Olha Olha o seu O seu O formato De seu nariz E o formato De sua boca É igual o nosso Eu falei É verdade É verdade É Mas aí tem Aí eu falei Olha Mas tem outros misturas Eu tenho um bisavô Que era de origem Europeia E tal Mas isso não conta não Isso é erro e pronto E aí por que Nos Estados Unidos Se você tem A ciência negra Você é negro Pode ser mais claro Que o povo Você é negro E aqui no Brasil Depende No penótipo Enfim Mas foi bom Eu ter passado Por essa experiência Porque aí Eu fui entender Algumas coisas Também da minha vida O que se passava E aqui no Brasil As coisas Com uma forma Muito mais sutil Mas não menos violenta Mas também acontece E aí depois Eu fui investigar Aí eu tenho Um bisavô Que era negro Bisavô E tem Uma Bisavô Da Padre meu pai Que também era Negra E eu fui descobrindo Claro Aí tem um bisavô Que também era De origem europeia Que a gente não sabe Onde ele era Só sabe Que ele falava De forma Enrolada E só isso Mas enfim A gente tem As nossas origens Também Só que a gente Considera Negro Daquele Que tem a pele Mais retinta E quanto mais Claro você é Menos negro Você é Mas aqui Tem uma classificação Horrível Mas que a gente Luz Que é pardo Então hoje Me consideraram Eculiosamente Um pardo Bem Então é isso Pessoal Sobre a conclusão A gente vai falar Talvez dela Mais depois E a gente vai começar Um outro tópico Que ele é um pouco Mais difícil É o tópico Mais difícil Dos Estados Unidos E é o último tópico Que é Sobre O imperialismo É o mais É o mais complicado Tem mais detalhes Mas ele é Extremamente importante Então a gente não chega Ninguém Eu estou reconhecendo Ninguém Deixando em convivência E aí Desmaiou E aí Com qualquer estilo E esse O que eu estou Botando aqui Esse é um dos assuntos Mais importantes Sobre todo o contexto Do Estados Unidos Do século XIX Porque a gente viu Desde a independência Os Estados Unidos Foram lá Se tornar Inferno Que foram colonizados Lutaram Brigaram Aí depois Tiveram mais uma guerra Contra a Bela-Cretanha Depois tiveram A guerra civil Enfim Depois da guerra civil Tem duas grandes Consequências Duas grandes Consequências Da guerra civil A primeira É que os Estados Unidos Depois da guerra civil Teve a plena condição De se reorganizar Economicamente De se organizar Economicamente A guerra civil E por causa Do modelo De organização Econômica Do norte Os Estados Unidos Tiveram A condição De se tornar Uma grande potência E aí eles começaram A espalhar A industrialização Para todo o território Começaram a olhar A forma de desenvolvimento Econômico De todo o território Ou seja Começaram a se preparar Para se tornar Uma grande nação Ela vem a subir Foi muito importante Do ponto de vista Econômico Os Estados Unidos Terem as condições De se desenvolverem Como um país E aí levaram Desenvolvimento Lembra lá da imagem Da Colômbia Do destino manifesto Levando o desenvolvimento Para a vida Enfim É bem aquela ideia Então quando eles Conseguiram resolver O último problema Deles Que a guerra civil Aí eles tiveram A condição De levar esse desenvolvimento No restante do país Então a partir Da guerra civil Os Estados Unidos Têm essas condições Reúnem as condições Reúnem as condições Para se tornar Uma grande potência Uma consequência Fundamental Da guerra civil Uma outra consequência Da guerra civil É a questão Da situação dos negros É a permanência E o reforço Do racismo Nos Estados Unidos Por causa da segregação Racial E por aí vai Tá? Pois bem Aquela ideia Do destino manifesto Vocês vão lembrar Do destino manifesto? Boa, vou aí de casa Milena Você está me ouvindo, Milena? Tchau, Edith Tchau, Edith Tchau, Edith Tchau, Edith Tchau, Edith Tá bom Milena Você lembra O que é o destino manifesto? É aquele negócio Que nos Estados Unidos Justifica A expansão territorial Por causa de Alguma coisa sobrenatural Algum tipo de coisa Assim que eles são A população escolhida Para trazer o conhecimento De eles ao mundo O resto Era da crença Que Estados Unidos Tinha a vocação Para trazer o conhecimento Do mundo, tá? Pois bem Só A expansão Do oeste Do forward Mas uma vez Que ele transpar Para o território Edmar, travou Eu preciso Dirizar o mundo Travou? Tava meio travado Agora tá voltando Ah, Lucas Mas o pessoal Que tá aqui no presencial Não trava não Então eu tô travado Pra vocês, pessoal? Eles falaram que não É a transmissão Pra vocês Tô brincando Lucas, quando eu travar Aí você me avisa, tá? Agora você tá me vendo, né? Tá me ouvindo bem? Bem, eu tava dizendo Boa tarde Não sei como é Que eles me conhecem Assim Mas é Quando Alguém tem horas, hein? Oi Ó, quantas horas? Ixi Enfim Não, eu só vou Introduzir essa ideia Então Seguinte, pessoal Logo então Depois que os Estados Unidos Resolveram a crise Da guerra civil Que conseguiram a expansão Territorial E consolidou isso Os Estados Unidos Voltaram seus horários Para o mundo Vai constar territórios Para além Do seu território nacional Isso se chama Imperialismo 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 Qualquer destino manifesto Mesmo Você lembra daquela imagem? Uma imagem de uma mulher Voando assim Com Enfim Aquela expressão Da ideia Do que é o destino manifesto Que é basicamente A crença É uma crença É uma coisa que eles acreditavam Que eles tinham uma vocação Para levar a civilização Para o mundo Conquistando Esse mundo Tornando esse mundo Civilizado E aí Eles fizeram isso Ao longo do século XIX No próprio território deles Lá dentro Nos Estados Unidos No Pau Oeste E depois eles começaram A fazer isso No mundo Começaram a fazer isso Escolar os territórios E aí Nas próximas aulas A gente vai estudar Então Imperialismo Como que os Estados Unidos Se tornou uma grande potência mundial E como que ele levou Esse projeto De civilização Para o mundo Por que que ele fez Com o que ele fez E por aí Tá? Deu para ouvir Deu para entender As coisas que eu disse Deu 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 Pois é Só para ligar E desligar os aparelhos Demora quase meia hora Enfim É o que temos por enquanto Aí é para analisar Umas imagenzinhas Bem bonitinhas Meninas Então Tá bom Eu vou colocar Esse powerpoint Para vocês Depois Porque essa semana A gente ainda está falando De racismo E construção radical E aí vai ter a postagem Para vocês lá Sobretudo Preparem-se Para apresentar O trabalho Na 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 Sexta-feira Tá bom? Beleza Tchau De marco Pessoal Um abraço Tchau Tchau Arthur Parentone Tchau Rafaela Reis Tchau Tchau Tchau